Fala galera do Integral TV, aqui é Gabriel Zancanelli, atleta d'Arknes, hoje com fisioterapeuta Brunel. Gente, como vocês vêm acompanhando em vídeos do canal, também nas minhas redes sociais, eu venho relatando dores na minha lombar, isso já faz mais ou menos 5 meses que eu tô passando por isso, que vem me atrapalhando nos treinos, me limitando em alguns exercícios, e agora entrando nessa fase de preparação mais intensa, os treinos precisam ser melhores, eu vou estar relatando pra ele o que eu tô sentindo agora, e vamos ver se eu vou poder continuar treinando do jeito que eu estou treinando, se eu vou poder continuar a minha preparação intenso do jeito que eu quero fazer, isso tudo quem vai dizer pra gente é ele. Fala pessoal, meu nome é Brunel, sou fisioterapeuta do esporte, vim aqui a convite do Gabriel e da equipe dele, pra poder colaborar um pouquinho nessas queixas que o Gabriel tem de um histórico de dor lombar, de alguns problemas na coluna, que são comuns no atleta de fisiculturismo, né, nos atletas em geral, todo atleta ele acaba tendo queixas de dores osteomusculares, isso é comum, isso é uma coisa que o atleta tem que aprender a conviver, mas ao mesmo tempo aprender a tratar, né, como que a gente pode fazer com que esse tipo de queixa se diminua, como que a gente pode treinar com mais qualidade, treinar com mais saúde, né, então vamos tentar conversar aqui com o Gabriel pra ajudar nesse processo. Me conta, Gabriel, como é que essas tuas dores, elas vêm de quanto tempo, o que que você sente exatamente, o que que mais te incomoda nos treinos? Então, Brunel, foi o seguinte, há cinco meses atrás, eu tive um problema de infecção intestinal, abaixei muito o meu peso, né, você vai me dizer se foi isso mesmo que aconteceu, eu acho que a dor veio disso, meu peso abaixou muito e voltou muito rápido, foi cerca de 10 quilos, assim, de uma semana pra outra, e eu voltei a treinar na mesma pegada e senti um incômodo num treino de perna, na lombar, que só veio piorando durante os treinos. Eu achei que seria só uma dor muscular, que passaria rápido, mas eu comecei a sentir a dor irradiando pras pernas, uma pontada embaixo do glúteo e eu vi que aquilo não era normal. Chegou um momento que tava difícil pra colocar a meia, colocar o tênis, eu já acordava pra levantar da cama, era uma dor muito intensa, e os meus treinos foram ficando cada vez piores, limitados, porque tinha exercícios que realmente era impossível fazer, entendeu? Então, desses cinco meses pra cá eu dei uma melhorada, mas ainda não tô 100%, ainda tô limitado, e vou ver com você agora o que isso pode ser, o que a gente pode fazer pra melhorar mesmo. Certo. Então, assim, o que mais chama a atenção do teu relato, né, primeira coisa, todo problema de saúde, em geral, ele inicia com um processo doloroso, né, invariavelmente, o atleta, a pessoa, em geral, sente uma dor. Essa dor, a gente não pode nunca negligenciar, como você fez. Então, você viu que fez um movimento, sentiu uma dor diferente e já relacionou com a questão da tua alteração de peso, né. Então, toda vez que a gente tem um problema, a gente fala, puxa vida, de onde que esse problema pode ter vindo? Você já relacionou e tem muito a ver com isso. Por quê? Todo sintoma, ele vai começar de acordo com algum tipo de sobrecarga. Sim. Se você já vinha treinando num ritmo com uma carga, uma intensidade de atleta, de alto rendimento, como você é, certamente essa carga é muito alta, reduziu pela infecção intestinal que você teve, provavelmente parou de treinar alguns dias ou reduziu a carga. Rapidamente, a musculatura, assim como a gente ganha, essa musculatura a gente perde ativação. Não necessariamente a gente perde volume ou necessariamente a gente perde força. A gente perde ativação muscular, a capacidade de músculo executar as atividades que a gente já tinha capacidade e costume. Então, melhorou a minha infecção, eu voltei a treinar. Na mesma pegada, como você falou. Essa musculatura que entrou num processo de desativação, estranhou isso, né. Opa, peraí, é muita carga pra mim. Então, ocorre o quê? Um processo inflamatório. Então, as áreas anatômicas ali da coluna, que é muito famosa, a gente pensa, né, ah, no disco, hernia de disco, será que eu tô com uma inflamação? Tudo isso precisa ser, precisa buscar um profissional. Você já comentou comigo que teve... Sim, sim, eu tenho em São Paulo a doutora Camila, que já tá me atendendo aí uns dois meses. Foi com ela que eu comecei a evoluir mesmo, que eu estou me sentindo melhor, progredindo nos treinos. Mas passar pra você também que eu já tenho histórico de hérnia torácica. T3 e T4, que com 17 anos eu me machuquei. Hoje eu não sinto mais nada, está totalmente estabilizado, eu posso treinar, colocar carga, não sinto ela. Certo. E por ter passado por isso, quando eu machuquei a lombar e vi aquilo demorando a passar, automaticamente eu falei assim, cara, eu tô com outra hérnia. Entendeu? As dores meio que parecidas, os mesmos incômodos, eu falei assim, cara, deve ser outra. Por isso a importância... Tem inflamação por muito tempo, né? Por 5, 6 meses eu cheguei a tomar injeções anti-inflamatórios e tal, e não foi melhorando, entendeu? Por isso, esse relato, uma parte bem importante, é buscar a informação de um profissional. Sei o que você escolheu, né? Senão a gente fica com aquelas dúvidas, será que eu tô, será que eu não tô? Tenta, o que o atleta muitas vezes faz, é buscar, deixa eu treinar pra ver como é que eu fico, né? Ah, deixa eu fazer aquele treino, e isso não é interessante, né? Então, a partir dos tratamentos que você começou a fazer, você começou já a sentir uma melhora, né? A doutora Camila, eu já tive a oportunidade de ver alguns relatos de atendimento dela, né? Com atleta de alto rendimento, ela vem ótimas mãos. Mas a gente vai tentar aqui complementar uma outra opinião em relação ao que você sente. Vamos fazer uma avaliação, né? Uma avaliação física, e a gente volta a conversar sobre como te ajudar nesse processo. Perfeito. Fala, galera do Integral TV, Grande Brunel. Como que tá o meninão aí? Então, o Gabriel tem esse histórico aí de dores glombares, torácicas, né? De alterações aí de hérnia de disco, algum histórico nesse sentido. Mas o Gabriel tá bem, tá recuperando bem. A gente tá fazendo, é, colaborando aí pra que os treinos, a sequência de treinos dele, ele consiga fazer sem maiores problemas, né? Então, a gente identificou algumas alterações de mobilidade da pélvica, né? Ou seja, o quadril dele precisa sempre estar atento nessa situação de manter a mobilidade. E como ele teve uma situação clínica, né? Uma infecção intestinal que resultou numa perda e ganho de peso repentino, o corpo sente isso e acaba estranhando quando volta a fazer os movimentos que fazia antes. Então, o que que é esse estranhar do músculo? A musculatura, você executa o movimento e o músculo responde com uma contratura, né? Um hipertensionamento dessas fibras musculares e aí a gente precisa de algumas intervenções pra melhorar, né? Ele já fez parte do... Vem tendo acompanhamento com o fisioterapeuta, né? E teve uma melhora importante. Então, assim, quando essa musculatura lombar entra em contratura, e começa a ter um pinçamento das raízes nervosas que passam nesses músculos que estão pertinho aqui da coluna, né? Que são os músculos piriformes, músculos que estão por baixo do glúteo, ele acaba tendo uma compressão dessa raiz e tendo alguns sintomas como ele teve aqui na base do glúteo, pra perna. Então, o que que a gente faz? A gente trabalha com técnicas de desativação desses pontos gatilho, né? Fazendo manobras pra que essa musculatura perca esse padrão de contração. Então, são manobras profundas de desativação de pontos gatilho. O lado esquerdo dele é um pouquinho mais ativado, né? Isso. Esse lado esquerdo é a área afetada, né? A musculatura mais firme. Na postura, a gente vê que a mobilidade do lado direito é um pouquinho maior, né? Aqui mais restrita devido à condição muscular estar diferente da direita, né? Uma coisa que eu acho relevante, essa semana a gente viajou bastante, fomos gravar em vários lugares, estamos muito tempo sentados. O treino de perna dele, eu achei que ia estar bem comprometido. A gente fez uma liberação e um alongamento de flexores de quadril antes. Ele teve um bom alívio. E o lado esquerdo dele é mais travado. E na hora de fazer a liberação, você vê uma rotação de quadril ali também. A gente vai dar uma olhada depois na parte anterior ali, né? Os flexores do quadril, um músculo bem importante pra coluna que é o elipsoas. Então, aqui, essas manobras que a gente chama de manobras neuromusculares, né? Pros músculos paravertebrais, toda essa musculatura que envolve a coluna, né? Então, a gente vai fazendo essa desativação, né? Outro ponto importante, o músculo piriforme, né? O músculo que sai do sacro, vem lá pro fêmur, estabilizando a articulação da bacia, que é o músculo onde fibras do nervo ciático passam por dentro dele. Então, imagina esse músculo hiperativado, ele vai fazer um pinçamento dessa raiz. Então, essa região entre a coluna e o fêmur, né? A cabeça do fêmur aqui, a gente pressionando, ele acaba sentindo um pouquinho, a área um pouquinho mais dolorosa, né? E a desativação desses pontos gatilhos dessa musculatura ajuda muito no alívio desses sintomas. Quando a gente testa a agulha aqui, a mobilidade dela no tecido, a agulha tá molinha aqui. Quando eu faço a aplicação dessa técnica, um músculo com, aqui um pouquinho mais, um músculo altamente contraturado, por exemplo, se eu fizesse lá no pescoço dele, que tá relatando uma dorzinha, né? Essa agulha prende, prende, né? Aí eu vou testando a agulha até a revascularização do músculo, ó. Fica bem tranquilo. Brunel, acho que é uma dúvida de muita gente. O Gabriel tá com uma dor, ele dormiu de mau jeito, tá com um incômodo, por exemplo, uma contratura aqui. É... O pessoal que tá vendo o vídeo, né? Comum, quem nunca passou por isso. Acordei com essa dor, o que eu devo fazer? Aquela dor de mau jeito, que ficam dois dias incomodando. Quando eu alongo, água quente, gelo, o que que pode deixar aí pra galera? O famoso torcicolo, né? Isso. Quem nunca teve, fica tranquilo que um dia vai ter, né? O torcicolo, ele ocorre, é uma contratura muscular, né? Do mesmo jeito que a gente falou tanto em contratura aqui, é o quê? Um padrão de hipercontração da musculatura, resultado de uma carga diferente do que a gente tá acostumado. Então, no sono, a gente tem um padrão de sono, todo mundo tem o seu jeitinho de dormir. Um deita a barriga pra baixo, outro barriga pra cima, travesseiro alto, travesseiro baixo. Isso é um padrão de cada um. Quando, eventualmente, por algum motivo, o nosso sono foge desse padrão, é um sono um pouco mais pesado, você dorme num padrão diferente e mantém isso por muitas horas, um pescoço um pouquinho mais rodado, o pescoço, talvez, você, em vez de dormir de barriga pra baixo, de dormir de barriga pra cima, enfim, o motivo a gente muitas vezes não sabe. Mas essa musculatura entra num padrão de contração e perde mobilidade. Então, ele perde mobilidade do pescoço e dói. O que eu faço? Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir esse padrão de contração. Sempre manter a mobilidade é uma saída importante. Então, se eu tenho dor pra virar pra esquerda e me dói, aos poucos, eu vou tentando melhorar a mobilidade com uma mobilização ativa mesmo. Então, eu vou estar no espelho, vou olhar pro espelho, vou tentar rodar praquele lado um pouquinho, mas sem movimento brusco. Então, eu vou experimentando a melhora dessa mobilidade. Por quê? Mantendo a mobilidade, a gente vai fazer justamente o contrário do que foi a causa, que foi a hipomobilidade. A restrição da mobilidade travou essa musculatura. Então, eu vou tentar colocar ela numa mobilidade normal. Assim, eu vou normalizar o fluxo sanguíneo. Pra ajudar no fluxo sanguíneo o calor certinho, você pode fazer uma compressa quente, passar algum tipo de pomada que possa aumentar um pouquinho a temperatura. Esses doutorzinhos da vida que todo mundo tem em casa, faz uma auto-massagem, faz um auto-alongamento. Então, a gente tem que mobilizar a articulação pra melhorar o padrão muscular e colocar essa musculatura num leve estiramento. pra que ela vá voltando ao padrão normal. Observar isso. Manobras leves, nada muito agressivo. Sem movimento brusco. Todo movimento brusco, existe um rebote de contração e vai piorar. Porque a musculatura tentando mostrar pra você que ela não quer mexer. Se defender, né? Isso deve melhorar em dois, três dias, normalmente melhora. Caso não melhora, é importante procurar um médico pra dar o diagnóstico mais correto. Mas, em geral, dois, três dias melhora com mobilização, alongamento e calor local. Bom, então é isso. Brunel, considerações finais aí pra gente cuidar do menino. Então, o Gabriel, hoje, tá com o problema dele controlado, né? Como eu costumo sempre dizer, quem tem um sintoma, sempre a gente fala, ó, eu estou bem. Estou bem. Não estou curado, né? Porque quando a gente esquece do problema, a gente, às vezes, negligencia a carga, a amplitude do movimento, os hábitos. Então, está bem pra treinar, a musculatura apresenta um padrão normal, mobilidade também tranquila. Lógico que algumas restrições ali vão acontecer pelo próprio padrão muscular, né? Maior, sempre vai existir um pouquinho, mas, dentro da queixa, da dor, tá bem, né? E, aí, manter esse cuidado, manter o tratamento, sempre importante, que fica aqui, é assim, se eu tenho uma dor, tem que buscar uma ajuda profissional pra tentar entender o porquê dessa dor e como a gente controlar, né? Coisa que você fez, por isso que está apto aí pro treino. Às vezes, tu precisa dar esses passos pra trás pra poder novamente caminhar. E, num atleta como o Gabriel, a gente vai precisar aí ter ele saudável pra gente treinar por anos, né? Eu sempre falo, esse esporte não é uma corrida de cem metros, é uma maratona. Então, tem que ser dele saudável aí. Então é isso, galera. Agradecer o Brunel, muito obrigado. Deu aval, estamos liberados pra treinar. Bora, paisão. Bora treinar, então. Confira o treinão de costas aí, agora. Hoje vai ser pouco papo, brutalidade, lógico, cuidando da técnica, cuidando da lombar, mas vamos tentar buscar um treino bastante intenso. Tá aqui a divisão de treino do Gabriel, quem tá acompanhando os vídeos, viu toda a divisão dele, treino de costas, um treino só no mesmo dia, né? Ela é dividida em A pela manhã e B final do dia. Então a gente vai mostrar a parte das remadas hoje pra vocês. Então vamos lá. Três treinzinhas de 50 pra aquecer. Pode trazer bem atrás. Vim. Ó. Bora. Trinta. Um. Um. Dois. Bora, bora, Gabriel. Vamos. Vamos. É direto, vai. Um. Três. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Bora. Oito. Nove. E... Três. Três. Abriu. Dois. Mais um, mais um, mais um. Pausou. Segura. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai lá. Dois. Bora, tu ajuda. Bora, Gabriel. Vamos, vamos, vamos. Três. Quatro. Vai. Cinco direto. Cinco direto. Vamo, vem. Um. Lá em cima. Dois. Bora. Três. Quatro. E mais um. Aí. Aí. Agora sim ficou bom. Agora. Rui. Pegada aberta. Fazer a máquina de remada, pegada aberta. Se você não tem essa máquina na sua academia, até coloquei na prescrição aqui pra vocês. Remada curvada, banco com 55 graus. Banco inclinado, deita, faz a remada com halteres. Puxa e segura. Bora, aperta. Puxa e segura. Mais um. Primeira série 10 a 15. Aumentamos a carga pra buscar uma falha. E agora próximo de 8 e 12. Vamo lá. Um pouquinho mais atrás lá pro Gabriel. Vai. Bora. Isso. Esmaga lá atrás. Boa. Vamos. Sobrou. Fácil. Segurou. Segurou. Bora. Mais uma. Aí. Galera, esse intervalo de repetição que eu coloco na série, a gente não vai se prender nesse número. Eu vou calcular uma carga pra que eu fale naquele intervalo das 8 e 12. Se for mais, a gente vai mais. Mas quer dizer que ficou leve. Então, na próxima vez, a gente adequa melhor essa carga. Vamos lá. Vamos lá. Esmaga. Puxa o ombro lá pra trás. Boa. Lá atrás. Boa. Segura negativa. Mais um. Foi. Aí. Tá ok. Tá aí. Bora. Foi. Puxa e segura. Não tira o peito, Gabriel. É o ombro que vai. Eita. Mais um. Vamos lá. Fica aí. Bora. Foi. Vamos. Vai. Três. Dois. Aí. Boa. Galera. Agora. Low How. Uma máquina muito boa. Uma das minhas preferidas aqui no Alveral. Quem não tem esse aparelho. Quem não tem essa máquina. Pode improvisar na sua academia. Pegando um banco inclinado. Colocando a manopra. O pegadorzinho. E fazendo uma remada com o banco. Puxando de baixo. No cross. Vai simular. A máquina que a gente vai fazer agora. Segura. Trava. Ombro baixo. Depressão e segura. Bora. Puxa e segura. Boa. Aperta. Traz lá. Traz. Vai. Quatro movimentos. Puxa e segura. Traz e segura. Dois. Dá dois. Segura, Gabriel. Mais um. Mais um. Aí. Fecha. Lá atrás. Boa. Vem. Bora. Três movimentos. Desmagando. Boa. Vem. Segura. Duas. Mais um. Mais um lá atrás. Lá atrás. Mais um. Tchau. Tchau. Agora a gente vai colocar uma remada curvada pro nada. Vocês viram lá a exercício que mais incomodava o Gabriel. Então a gente tá há tempo sem fazer. Hoje a gente vai colocar ela e vamos seguir aquilo que a gente conversou. A gente vai colocar ela leve. Vamos voltar a sentir ela sem pensar em falha, sem pensar em carga. Se, ó, tá uma carga bem leve. Se mesmo assim, se você já sentiu algum desconforto, você me fala. A ideia é aquilo que a gente conversou. Não é a gente forçar. Esse exercício que a gente vai ter que cuidar bastante. Tá aí. Cabeça indo com a coluna. Abriu. Fichou. Segura em cima. Cinco. Bem de boa, Gabriel. Bem tranquilo. Aperte. Mais uma. Beleza, guardou. Tá bom. Hum, senti dor. Mas parece que tá encurtado, sabe? Aham. Então quando eu abaixo... Você sente mais que o lado esquerdo? Certo. Não dou. Não dou. Parece que tá encurtado. Acho que eu vou esquentando e vai melhorar. É. Vou fazer só mais uma, hein? Vamos fazer as três. Vou fazer só mais uma, sentir o peso. Tá. É. Perceber como que você vai estar amanhã. Isso é importante. Vai sentir dor. É. A gente vai colocar uma gente que não tava na rotina. Então, prestar como que vai estar amanhã. E se a gente sentir que isso tá legal, se o ano que vem a gente coloca um 15, faz três séries. E daí a gente vai progredindo. Então, mais um exercício que a gente vai tomar cuidado. Do meio terra. O Gabriel fez um, dois dias no stiff, né? No smith. Um movimento super slow. Qual que é a ideia? A gente colocou as remadas, as máquinas. Onde a lombar dele tava protegida. E eu podia exigir bastante dele lá. A hora que a gente veio aqui pro livre, a gente já começou a tomar cuidado. Novamente, um exercício que a gente vai dar, é, colocar com cuidado. Um pouquinho a carga. E pra dificultar, e a gente não sentir mesmo com pouca carga, eu vou colocar o movimento super slow. Então, ele vai descer e subir super concentrado, sentindo bem a lombar. Vai parar antes da falha e encerra o exercício. Pode deixar o tronco inclinar um pouco mais. Flexiona mais o jeito. Flexiona mais o jeito. Sobe. Isso, já volta. Mantendo tensão o tempo todo. Já volta. Quatro, Gabriel, controlado. Três. Duas. Mais uma só. Segura. Segura. Isso, boa. Último exercício do Gabriel. Lombar no banco. E presta tensão lombar. A gente ativou nos dois anteriores a lombar e isometria. E agora que vai conseguir aqui uma contração dinâmica. Flexão de coluna, ela é redonda e faz a extensão. Isso. Cinco, dez. Estende e segura. Segura. E mais uma. Beleza. Dor fora do normal. Boa. Então vamos fazer mais uma e a gente encerra. Só mais três, Gabriel. Boa. Lembra lá, hein? Sem pressa. Vamos aos poucos. A gente vai recuperar essa lombar. Logo a gente vai estar treinando em 100%. Mas agora a fase, e se você se identifica com isso, tenta colocar isso. Ter essa paciência, não acelerar as coisas. Agora a gente vai, com o que a gente pode ali, no caso das máquinas, a gente vai trabalhar forte. E vai se virar com o que dá. Até a gente voltar a conseguir trabalhar em 100%. Isso aí. Fechada a nossa semana aqui, filhão. Isso aí. Sempre uma honra estar com você. Toda é minha, cara. Quero aproveitar, agradecer a Integral Médica, agradecer a Darkness. Foi me dar a oportunidade de trabalhar com caras com potencial como o Gabriel. Dar estrutura para ele poder viajar, para ele poder vir fazer um tempo para cá. A gente viajar aí, fazendo o que gosta, né? Exatamente. E ter todo o apoio aí para as competições, para o nosso trabalho. Sim. Então é isso, filhão. Agora, voltando a fechar nos treinos, botar as novas aprendizagens aí. Nossa. Semana em ação e vamos para cima. Muito produtiva. Já que o Pacho abriu espaço, também deixar meus agradecimentos à Integral Médica, à Darkins. Por estar me proporcionando isso. Viver disso. Viver para isso. E ser treinado por esse cara. É sempre... Às vezes me... Acho que estou em um sonho, né? Estou vivendo um sonho. Então, paisão, muito obrigado. Mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, galera. Se você gostou do Camp do Gabriel aí, comente com a gente. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe seu like. 12. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Não dá. Não dá pra Meter. Não dá pra junto. Não dá pra ir. Se inscreve no canal. É até a próxima. Vamos lá.